E salve aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tô aqui com mais um episódio da nossa série de casal survival e... Só quem assista as lives lá na Trova vai entender, aliás segue lá na descrição, tá? E é o seguinte galera, no episódio de hoje a gente vai arrumar a sala dos baús, já quero pedir que você deixe seu like aí no começo do vídeo, compartilhe isso. É cara, e compartilhe aí se puder com seus amigos, é isso cara, comenta aí também, e vamos lá, vamos arrumar a sala dos baús hoje, que a gente fez no episódio passado, tá ali ó, ela vai arrumar o corredor, enquanto eu vou colocando os baús lá dentro, etc. Vou pegar esse. Tá, enquanto isso eu vou pegando madeira pra fazer os baús, etc. Cara, pra quem tá perdendo as lives lá na Trova, o que você tem a dizer pra essas pessoas, amor? Que vocês estão perdendo. Rapaz, tá muito... Rapaz, tá muito... Tá muito legal. Sim, tá muito bom. A gente tá fazendo essa série aqui no YouTube, e lá a gente tá fazendo outro mundo, tipo outra série, só que em live, né? Exatamente. Yes. Pegar couro de vaca, tem que reproduzir elas lá, hein? Eu vou fazer o vidro, galera. Galera. Galéola. Ah, e no episódio passado ficou sem a Thumb, a Thumb ficou sem eu e ela. Na frente, igual todas, porque quando a gente foi entrar pra fazer a Thumb, o jogo tava bugando, e, por algum motivo, o meu... Não tava aparecendo o meu personagem, tava aparecendo o Steve, né? Clássico do Minecraft. Tá aparecendo o Steve. E agora pra ela, tá aparecendo também. Só que pra mim já tá normal. Muito bugado, velho. Eu acabei de almoçar e já tô jogando, e eu tô começando a sentir um doze ano de barriga. Parabéns pra mim, eu tô falando pouco. Eu falo esforço. Triste. Tem que pegar muita areia. Ai, velho. A noite tá descendo. Vamos dormir. Ah? Vamos dormir. Não pode dormir durante a noite. Não tá de noite ainda. Ah, galera. A gente precisa também fazer um episódio especial só minerando. Sim, porque o Dudu, esse cagadru, ele pega diamante. A gente fica dois dias procurando diamante, e a gente não encontra. Daí ele entra na série, dez minutos depois, já pegou diamante. Um mil anos cavando, minerando, abrimos um rumbo na terra, e nada. Aí ele entrou pra jogar, vinte minutos depois ele achou. Lá na série em live, né? Sim, tem nem vergonha na cara. Mas ele é bom, ele é bonzinho. Fica aí, ele deu pra gente. Não é do nada, meu Deus. Não é do nada, meu Deus. É do nada, meu Deus. Eu não vou pegar muita areia. Pega muita areia. Não Precisamos de couro Quando é que tem couro aqui Pra fazer as As imagenzinhas do que vai ser cada baú Não tem, velho Na moral Sai fora, dor de barriga Sai fora, cara Na moral, não deixa o saco, não A gente precisa de carvão Pra que você quer isso aí? Pra que você quer ferro? Ué, pra que, né? Não sei, pra que? Ué, pra fazer... Velho, eu tô com dor de barriga, velho Sério mesmo? É Eu falo alto, parece que esforço e piora E agora? Ué, eu vou continuar, né? Fazer o... É pra ter esperado mais, né? Acabei de almoçar literalmente, galera Não tem 10 minutos Mas isso não tem nada melhor não Eu acho que tem Porque depois que eu almocei Eu fiz a mesma coisa de sempre Ok Lavar a louça E... Só que antes eu deitava, né? Agora eu vim sentar as ideias Oh Oi Perdido Ah, tá Chunk Deixa eu aumentar chunk Cara, no episódio lá em live Como é mais tempo que a gente pode gravar A gente já tá cheio de... Nossa, eu tô preferindo Este mundo Aquele mundo que é esse Oh, é, amor Traíra Não, é sério Tá bem melhor Lógico, né? Tá muito mais coisa E lá tem deserto Tem um monte de treino Viu, galera? Tá traindo vocês aí do YouTube O pessoal da troca Quer ajudar a gente lá? Madeira Eu preciso de madeira, velho Eu peguei só que Eu peguei pra colocar o trem Então eu não posso te dar Vai que pode Logo Passa pra cá Não, eu vou te dar Passa Pra fazer os baús, ué? Não, e legal que não tem couro também Tá com madeira, ué Ah, tô pegando Só que demora, né? Deixa eu dar na fazenda De bom lá Produzi-las É só isso? Só isso? Ué Deus, velho Eu tô ficando Eu tô passando mal já De que? De que, vida? Já tão ruim assim? Tá piorando cada minuto Você não quer ir lá, não? Não Esvaziar É melhor você ir Eu acho que é porque eu Terminei de almoçar E já tô no computador Ué, mas você faz isso sem? Não Termina, eu deito Não deitar, né? Mas Fica tipo Encostado na cabeceira Toda vez Você tem tocha aí? Sete Me presta um aqui Só pra me ver um negócio Você tá onde? Plantação E plantação? Plantação que a gente tem, amor Plantação Tá aqui Ah, tá Legal que ela pega O item Vim correndo Vou reproduzir as vacas Vou pegar a cor Desce, minha querida Desce, minha querida Meu Deus Eu odeio essa descida aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se cruzar Pera aí, cabrinha Se cruzar vermelho com preto Eu acho que não tem como Vai merda Ah, nasceu um vermelhinho Eu e cinza com vermelho É sério? Não, é impossível descer aqui Sério mesmo Não, tem que dar um jeito aqui Não tem como Descer nessa merda aqui, não Tem sim Você tá em choque, amiga? Não Tá em choque, amor? Eu tô ocupada Tava mutado Eu acho Tô aqui lá atrás Seguindo pra ver as pedronas E o que você quer fazer? Botar algum bloco bonito Atrás Pra não ficar essa pedrona Velha feia Agora que bloco? Ah, eu não sei Eu não sei game Amor, coloca areia aqui Madeira? Agora eu vou arrumar ali fora Eu preciso de madeira Pra terminar os baús ali Eu sei Não, legal que Véi Não tira areia daqui De perto de casa não, amor Depois coloca de novo Feão Quer ver aqui? Calma aí Tô longe Nossa, é muito chato Descer Fala Ah, chefe Olha aí como é que ficou É, ficou bom, ué Na verdade é bonzinho desse aqui, amor? Não acho Tão legal Nossa, olha o rombo que tá aqui Ué? Tchum 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 Mineração aqui Ou tem A gente tem algum local de mineração Não Nossa, não tem, véi Eu vou fazer um aqui agora Tudo bem que falta Tudo bem que falta Baú Baú games Tem palito aqui Rapaz, eu tenho Eu tenho o que? Pedra Eu preciso Tem palito aí, amor? Tenho Tenho Picareta no caso? Não, não Acabei de usar tudo aqui Não, calma Eu já fiz aqui Tenho 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 Fazer o centro de mineração Tá de noite Fazer bem aqui, véi Aqui vai ficar top, ó Bolão, né? Eite Tenho 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 Tem um, amor A gente Dá muita madeira Nossa, é mesmo, amor Tem muito Tem tocha aí? Tenho 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 Véi É sério Tenho Tá aí Tá embaixo Vai, minha linda Passa aí Tem um Vou abrir um lugarzinho de mineração, galera Porque no próximo episódio a gente vai minerar Pra ver se a gente acha algumas coisinhas mais da hora, né? Ficar full ferro logo, todo mundo Fada também E ferro, né? Fica que a gente já tem, mas tem mais ferro, né? Vai demorar mil anos Vou brindar de tocha, cara Pra quê? Pra iluminar Iluminar? Pra iluminar? Diamante Diamante, amor Mentira Diamante é nossa meta É, só se for Tem um Não Ficou escuro Ficou pra caramba aqui Aonde? Vou botar uma tocha aqui Porque se não Tem carvão, amor Eu tô pegando aqui agora Cava, cava Quando olha pra cima Tá pertinho da terra ainda Tô evitando de falar muito, galera Senão a dor vai piorar aqui E aí sai como é, né? Quebrei a picareta Parabéns Eu vim só com uma Ou inteligências Nossa, eu odeio subir escada E ficar batendo a cabeça, velho Ai meu Deus Ai meu Deus Não tá Ué, se você me levar, né? Porque ninguém é obrigado A minha A minha A minha Vai tá aqui Então é Ué, então você vai ter que fazer lá de tarde É, mas legal que você Tipo, se eu não sei se é de noite ou se é de tarde Vou perguntar a minha mãe Vai jantar de tarde É porque eles vão chegar, entendeu? Ah, bosta Bosta. Tadou. Você acredita, meu? E que? Já tem 20 minutos de episódio. Sério? Hum? Véi, e live não é desse jeito? Live você fica um mil anos jogando que você vai ver uma horinha de live. Você fica o tipo, fez muita coisa. Eu não sei se eu vou terminar meu treinatemp. Não é. Você tem. Você é obrigada. Você assinou o contrato. Contrato de trabalhar grátis. Agora lascou. Aqui tem água. Tem o que? E agora? Tem o que? Aqui tem água. Campa aí. Nossa, eu odeio o... Eu odeio o gravel. Pô, fala alguma coisa. Me ajuda pra não deixar o vídeo até diante. É porque eu tava aqui na conversa, ali. Que conversa? Ah, tô com sono, véi. E aí, meu bem? Você contou pras pessoas o que você fez comigo ontem? Hã? Você contou pras pessoas o que foi que você fez comigo ontem? Ah. Ah, que dor, véi. Meu Deus do céu. Ah. Eu. O que foi? Oh. Hã? Ah, amor. Faz eu repetir, não. Por favor. Eu morri, cara. Olha o remédio. Interessante que... E o que? Eu abri isso tudo pra descer e não achei um ferro. Eu não achei. Nossa, galera. Sério, desculpa mesmo, véi. Mas eu tô com muita dor, véi. Parreira. Nossa. Vai no banheiro. Aí vai ficar pá, é o vídeo. E agora? Quer dar uma pausa? Você espera então. Vou cortar o vídeo aqui. Carregar o caminhão. Eu corto aí. Pronto. Tamo de volta. Eu acho que o caminhão... Nosso braço tá até doendo. O caminhão tava pesado, véi. A carga... A carga tava pesada. Cadê você, amor? O que você fez de bom aí, já? Tô aqui cavando. Tava na onda, Zé? Aqui no trem do vidro. Tá legal que eu não consegui entrar aí, não. Oi, minha vida. Oi. Você não quer me dar madeira? Não tem madeira não. Só tem uma só. Eu vou precisar de madeira aqui agora. Aqui agora. Como é que faz? Tem que catar madeira? Sério? Sim. Catar madeira... Nossa, a gente precisa de madeira. Precisa de... De... Ferro. Tá triste a situação. Essa madeira que é mó bonita. Tá tendo vontade de arrancar. Fazestes o que estes? Fazestes o que estes? Vaca? Infinita? Alô? É sobre isso. Poxa. Pagou tudo aqui, né? Poxa. Eu... Do trem do nada. Aconteceu comigo também, amor. Relaxa. Por que aconteceu no cerro? Tava batendo na vaca. Ela tava com vida infinita. Queria morrer. Depois do nada, ela morreu. Oxi. Oxi. Morrendo de que? Afogada. Cara, na série em live, a gente nasceu no bioma de árvores gigantes. Rapidinho a gente tem madeira, velho. Rapidinho a gente tem madeira. Tem um creep ali, bem de boinha. Você consegue quebrar madeira na porrada, mano? Na vida real? Não. Que mentira, jogo falho. Agora que eu vou lembrar... Ah, tem um chão ainda. Tem um chão ainda. Ah, ontem lá, amor. Depois que você foi dormir, eu e o Dudu fez tanta coisa. Fez o quê? A gente foi no Nether. Nossa, você só vai quando eu não tô lá. Ué, você vai dormir cedo, igual criancinha? Ai, meu filho, eu acordo cedo, ao contrário de você. Eu acordo... Você dorme meia, duas horas da manhã? Óbvio. Tá entendendo. Tô entendendo. O trabalho que eles têm. Tô entendendo, pode falar. Você não tá entendendo. Tô entendendo. Dá muito... Eita, pô. Dá muito trabalho. Tipo, muito trabalho. Tô entendendo, vida. Continue. Tem três caminhos. Não quero nem saber. E tá tudo bem. Tudo bem. Tocha, tochita. Quantos cor eu peguei? Três. Nossa, matou oito mil vacas. Três cor. Eu vou precisar de picareta. É item frame que fala o nome do bicho que eu preciso. Hoje, Jaron, ele vai ter o quê? Live? Aham. Minis. Minis gravity? Minis gravity. Minis craft. Nossa, ontem eu ganhei seguidor pra cacete lá com o Mine, hein? Hã? Ontem eu ganhei seguidor pra cacete lá com o Mine. Sério? Quanto? Cinco. Mine é bom. Abacate é bom, pê. Oxi. Tá doido, não? É um desenho da vozinha falando comigo. Com o menino. Abacate é bom, pê. É engraçadinha. Ó, tô na camada quinze, cara. Quatorze. Como é que cê sabe? Só apertar o F3 que cê vai ver as informações. Aí, camada... Ah, é a camada onze que a gente precisa. Aqui eu não tô vendo, não. F3. Difícil entender aqui. Eu acho. É difícil entender aí, né? Cê pegou muita madeira? Porque eu vou precisar. Sessenta e quatro, só. Cê vai me dar? Porque eu vou precisar de muito aqui. Achei redstone. Pô, relaxa. Pois é, na série em live lá, a gente tem um milhão. A gente tem uns seis packs, eu acho. Pô, aí. Plep, plep, plep. Vai, diamantes, venha pra mim. Não. Pô, gente. Minha fia tá tão linda. Minha fia. Pode pensar que cê tem fia, mesmo. Minha sobrinha. Oh, não. Gente, ai. É perfeita aquela menina. Perfeita é Minecraft. Oh, vai. Ah, vai, velho. Perfeita é jogar videogame. É mesmo. Posso falar na sua... Tem um... Um... Não é não, gente. Ah, velho, amor. Hã? Tá querendo ficar solteiro? Não. Não. Pô, cê viu aí a mineração que eu fiz? Já tá pronto. Só abrir pros lados agora. Vi nada. Onde é que é? Três da casa aí. A gente... Acho que próximo episódio a gente faz um... Um episódio só minerando, galera. A gente pegar muito recurso. Muito. Tá precisando. Tá mesmo. Então, vamos ficar com o ferro logo. Só com os equipamentos de ferro. Tá difícil. Não, só nas construção. Pleplu, pleplu. Só abrir essa parede aqui. Vou terminar de fazer lá os baús e etc e tal. Pode fazer aí, tem frame. Me dá a minha... Hã? Dá a madeira aí. Vou ficar a buscar. Escuraço, vai né? Você é bicho. Ah, tá de noite. Eu não vou não. Vem aqui no negócio. Pedrosa. Vem aqui. Tô aqui dentro. Pedrosa. Peraí, Zé. Generations. Não, pai. É sério. Eu tô com pressa pra terminar esse trem aqui logo. Eu tô subindo, fia. Peraí um segundo. Segundo games. Tem que pegar bastante escuro. Acho que nem vai dar pra terminar nesse episódio. O que você quer? Quero... Eu quero... Eu quero madeira. Só tem isso aí, ó. Acho que... Eu acho, né? Não é suficiente. Não é suficiente. Não é. Pronto. Os baús já tá postos. Fazer um crafting table aqui, né? Beleza, amor. Beleza, amor. Você prendeu nós aqui dentro. Vai. Ué. Calma. Ah, velho. Eu preciso de palito. Que bosta. Nossa, eu tô sem machado, velho. Amor, estamos escassos. Hã? Eu poderia pegar mais madeira, porque eu vou cuidar. Não. Pior que eu também vou, vida. E agora? Eu preciso de machado, velho. Meu Deus, eu odeio isso, cara. Ele tá quebrando, do nada. Ele desiste no finalzinho. Então, já que você tá precisando, você pega o Panatoitos. Tô precisando de machado, games, também. Ah, tem couro aqui. Olha lá. Tá bom. Nem deu. Nem deu. Faz um machado aqui logo. E? Alô? Tô falando com o jogo aqui que tá bugado. Ah, meu Deus, velho. Olha esse baú, velho. Machado game. Caraca, amor. Dá trabalho não, bicho. Tá querendo demais pra minha pessoa. Ai, não acredito. Você tá me obrigando a catar madeira. Nossa, zumbi pra cabozinho. Crash, crash, crash. Ah, cara. Para com isso, velho. Mano, o zumbi é muito chato, cara. Vai se ferrar, velho. Chatão, mané. Tem que desmatar essa floresta aqui atrás da casa. Da fazenda. O gato comeu a língua. Tá fazendo o que aí, hein? Pegando madeira. E eu vou pegar sabe o que? Agora. Vou pegar areia. Vai botar o chão do corredor de areia, né? Não, de vidro. Vidro? Vai quebrar se pisar, não? Não. E se eu te dar... Eita, poxa, YouTube. YouTube fica puto. O YouTube já olha assim. Yeah. Yeah. É, você também, hein? É, mas como se eu estivesse falando uma letra, né? Só por isso eu tenho madeira e não vou te dar. Aqui tá, gente. Eu tenho madeira e não vou te dar. Tô... Tô... Vai nessa. Eu tenho pouca madeira, amor. É sério. Eu vou botar todas as pedras aqui. É difícil, cara. Amor. Diga. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita? Pode falar. Alguma coisa. Você acreditou? Nossa, é só isso? Isso eu te... Eita, poxa! Que isso, velho? O que aconteceu aqui? O que foi? Uma pessoa cantando coisa aqui, querendo derrubar meu vídeo do YouTube. É estranho, velho. É estranho. Vou ouvir uma voz do além, tipo... Derrubar... Seu vídeo. Não, o tamanho desse teto também. Nossa, amor. Sério? Será que é isso? Vem saber o que eu vou fazer, mas... Esse aqui vai ter que ficar na praia em off, velho. É muita coisa, velho. Engraçado, agora... Ararara... Em off, a gente vai ter que terminar isso aqui, senão... Né, hoje. É menor. Aí a gente pega a madeira em off. Beleza. É o burros. A cara, poxa. Cheio de bicho aqui dentro, mano. Tito. É seus amigos. É, calinho. É, eu vou mandar ela olhar. Pode mandar. E denunciar. Vai denunciar, é? Abuso. Abuso de quê? Falar mal é abuso. Oxi. Tô com fome, cara. A de como? Caga, eu vou fazer como. Que você já tá fumado? Não. Sério, cara. Ó, o chão você já pode colocar, velho. Tô fazendo um vidro. O chão já tá feito. Só faltam as paredes. Tá. Obrigada. Você é um amigo. Amigo. Caverna por aqui. Deixa eu comer, que eu tô com fome. Ah, velho. A gente minera, minera. A gente pega nada, velho. E aí? O que a gente faz? Minera não. Eu... Pega madeira. Pacaborges. Eu agradeço do fundo do meu coração quem fez essa escada aqui. É, o cara foi inteligente, né? Foi. Demais. Parece-se um Oscar. Oscar. Minera. Eu preciso... Eu preciso de uma filha. De quê? Madeira não. De carvão. Tá. O que foi que eu preciso... De carvão que eu peguei? Então, né? Deve ter jogado fora sem querer. Você não tem carvão aí, não? Tem 17. Você vai usar? Não. Então me dá aí. E buscar. Na fazenda. Muito chato catar madeira, velho. Você não consegue ficar sem cantar, não? Sério, é muito chato Pessoa uma criança Tagarela Pessoa uma criança Tagarela Ae, amém Calou a matraca Na fazenda Eu sei qual parte Porque eu tô aqui Mentira Fala logo, velho Para de enrolação Para, 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 para Logo após os intervalos comerciais Volto já já Onde é que você tá? É vida, nem eu sei Acabei de me perder É, se você ficasse parado Eu agradecia, né? Porque eu tô com pressa aqui E você parece que não tá nem aí Tá com pressa? Já tá anoitecendo Eu não sei onde é que é em casa mais Então morre e volta de novo Não, não tá com o negócio de perder os itens Então coloca Não sei como é que é Não sei como é que é Nossa, legal Achei Tô indo, Zé Ruela E até quase uma hora Faz até aquele tempo que eu fui descarregar o caminho Cadê você? Tô correndo, vem logo Então não vou te dar madeira não Oi Nenês Oi Nenê Não Toma Opa, obrigada É, agradecer Todo mundo quer, né? Agora ir lá pegar Quase Agradecer não é o suficiente pra você, não? Não, mesmo Alguma agradecida Olha, minha querida Termina logo isso aí Que é pra hoje Hum Tá, poxa Três packs, véi Oh Quatro packs Cadê? Quatro packs Vai ser Comida Nossa Que daorinha Ai, mana Ai, amiga Cala a boca Cala a boca Ela pulandinha Pronto, agora é uma luta Pra entrar nessa merda Enquanto isso Two years later Ah, tem que cruzar as galinhas, véi Nem tava lembrando das coitadas Fica lá escondida Eu peguei os ovins dela lá Agora E você não reproduziu? Ué, eu joguei os ovins fora Os ovins lá E negociou não Nenhum? Nenhum Semente, viu amor Que mentiu o que? Vê se eu sou moeda de mentir Falando de semente Que eu vou dar pra galinha agora Ih, houve um equívoco Que foi? A tocha não pegando um vidro A gente dá um jeito depois Vou dar um jeito aí Já que eu sou o Bob construtor Oi, galinhas Hora de todo mundo cruzar Nascer vários pintinhos amarelinhos Ué, só nasceu um? Dá muito trabalho Mé Não Caraca, véi Nem ferrando Nossa, amor Diga Nossa, sério Sabe o que aconteceu? Ao invés de você ficar falando Você tem que te falar logo Ah, é sério Você não Tá nem entendendo Ah, vai cagar, vai Sério Nossa, que bizarro, véi Nem eu acreditei Ah, eu enrolei tanto Que até esqueci o que era Burrão Vai mais Acabou madeira Já, é isso Se essas madeiras Acabarem e ainda não tiver Negoçado Você que vai buscar É obrigado Você é mau, cara Não sou obrigado a nada Vida games Ah, é sério, véi Nossa Ah, meu machete quebrou Me ajuda Meu Deus Ai Vida Já tem uma hora de relógio A gente tá aqui Se ainda não terminou Esse negócio Acredita? Então vem me ajudar Ao invés de ficar falando Ah, vou pegar madeira agora Pra botar tocha aí Aqui é o primeiro Eu tenho que pegar pedra Pra poder fazer machado Aí sim Lá fazer Buscar madeira Deixa eu achar diamante Aqui agora Merda, mano Merda, merda Merda, merda Merda, merda Muita merda Ai Ah, nem, cara Vai precisar demais Ai Você vai buscar A vida Falou Tá Poxa Três Pec Três minutos Depois Ah, nem Vai precisar Demais Legal que Tipo Não tem nada Que a gente possa fazer A thumb Nesse episódio O que foi? Vai ter nada Nesse episódio Que a gente vai ter que fazer A thumb Nossa, amor Aquela madeira escurona, amor Ah Da nossa Série em live Ah Achei Aham Pertinho de casa Só que agora Se você começou Com essa madeira clara Tem que pegar A madeira clara É, né Vixe Não sei por que Você foi fazer isso Por que Você foi fazer isso, amor Não Eu tô conversando Sozinho, saca Com as ovelhas Aqui Desculpa Cadê a ovelha Minha amiga Que eu tô Ali, ó Hein, ovelha Não Ficou estranho Pra caramba Isso aqui, véi Por que? Olha aqui, bebê Ah Tô longe Ficou jazf Asf Ficou cringe Quê? Ficou cringe Ficou muito Ridiculo em inglês é o quê? Ridiculous Ficou ridiculo Sabe? Deixa eu ver a merda que você fez Filmino, agora eu sei onde fica a madeira daquelas da nossa série Lá a gente consegue tipo um pack brincando, véi Olha lá, ó Tá vendo lá, ó Então depois eu vou lá Então só terminar essa construção com essa madeira e depois usar só ela, véi Vamos replantar ela aqui perto também Ficou ridiculous? Ficou não, véi Vai, minha filha Vai, minha filha Obrigado Também vai inventar de fazer um bagulho gigantão Foi, foi você que falou Eu? Não, foi minha avó Sabia Sabia Ó, ó, por que que ela teve essa ideia, véi? Você vê, né, véi? A bicha é inteligente Não é não, você acabou de reclamar Ué Não entendi Resolva Não entendi Nada Você se resolve Conta, amor Que você tem a merda que você fez Eu não fiz medo nenhum, rapaz É muito bonito Você deixou muito Meu Deus Eu só precisava de areia ainda, meu Deus Ah, não Aí não Aí você tá de zoeira, amor Você teve o tempo todinho, amor Você teve a vida Finalmente, né Finalmente a gente tem um pouco de seca De madeira pra nós mesmo Agora eu vou esperar a boa vontade De eu descer aqui nessa bosta Dessa escada Que não dá pra descer nessa merda aqui Ai, que ódio, véi Sério Agora não, véi Ah, não, véi Sério Não chora Já falei pra não chorar Vai ter que ter um bloco faltando vidro Botar a tocha Ah, não, véi Já tem tocha lá atrás Já fiz aqui em cima Tá, desculpa Calma aí Pô, galera Eu tô aqui pela terceira vez Burro pra cacete Já Já tamo aqui depois que a gente finalizou o episódio Só que quando eu e ela finalizamos Tava mutado o microfone Que eu acabei mutando E eu esqueci de desmutar Aí na hora da edição eu vi isso E vim aqui fazer o final Só que quando eu fui fazer o final Tava mutado de novo Parabéns pra mim Mas agora sim Tá desmutado aí E eu falei Nas finalizações Que a gente só Começou essa decoração E abrimos o centro de mineração lá E no próximo episódio A gente vai concluir a construção aqui A decoração E vamos minerar um pouco Mas então É isso Que já tá gravado depois do episódio Já que Fui finalizar e tava mutado Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse episódio Comenta aí o que você achou do episódio Deixe seu like se você gostou Conto com vocês na próxima Tamo junto É nóis E eu fui Galera Falou